Inter Ocitro aqui voltando para falar hoje de Vingadores, a era de Ultron. Finalmente estreou o filme dos super-heróis mais poderosos da Terra, a segunda aventura dos Vingadores. Estreou ontem, eu assisti ontem ao filme e vou falar nesse episódio do Inter Ocitro, aliás o primeiro episódio formal do Inter Ocitro em vídeo. Vai dar continuidade àqueles podcasts que eu já havia feito anteriormente, só que dessa vez eu vou fazer vídeos falando de filmes, de quadrinhos, de dublagem e tudo mais que interessa, como eu sempre digo no Inter Ocitro. Essa era de Ultron, estreou ontem, eu assisti ao filme ontem na primeira sessão e esse filme já vinha sendo aguardado há bastante tempo pelos fãs dos quadrinhos, dos personagens e dos filmes da Marvel, porque é ele que termina a chamada segunda fase, ou fase 2, da Marvel nos cinemas. Essas fases foram iniciadas com o Homem de Ferro lá em 2008, concluída a primeira fase com o Vingadores e agora o segundo filme dos Vingadores encerra essa segunda fase. Encerra em termos, eu vou explicar porque daqui a pouco. Bom, falando do filme primeiramente, ele é bem mais dinâmico que o primeiro. Com certeza, ele já começa, eu até escrevo na minha crítica, no blog Inter Ocitro, que mal termina aquela famosa vinheta da Marvel Studios, o filme já começa com muita ação, ação desenfreada, com os personagens combatendo as tropas da Hidra, atrás do cetro do Loki. O Loki não aparece nesse filme, mas aquele cetro que ele dominava as pessoas, com o que ele dominava as pessoas, ele foi capturado pela Hidra e o barão Stuckler, e o barão Von Stuckler, ele estava usando essa tecnologia barra magia de Asgard para transformar pessoas em super-seres, desenvolver poderes naquelas pessoas especiais, que teriam esses poderes dentro de si. Essa ideia, ela vai de encontro ao que está sendo trabalhado na série Agenda Stashield, com os inumanos, que vão ganhar um filme futuramente, e ela também é coisa dos mutantes, da própria Marvel. Mas como a Marvel não pode usar mutantes, porque essa expressão é da Fox, dona dos direitos dos X-Men, eles vão trabalhar os inumanos. Os inumanos, ou os aperfeiçoados, como nós vimos no final do Capitão América, o Soldado Invernal, com o Pietro e a Wanda Maximoff, que é o Aaron Taylor Johnson, e a Elizabeth Olsen, que são nada mais nada menos que o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Esses são dois personagens novos, que aparecem no filme dos Vingadores, e que são boas surpresas também para a história. Mas voltando à sequência de ação do início, ela é uma mistura de CG, CGI, computação gráfica, com a atuação mesmo dos personagens. E, como eu disse, é muito dinâmica. Ela tem bastante emoção, aventura. A gente que vê muitos filmes com CGI sabe justamente a diferença entre a atuação humana e computação gráfica. Mas isso passa um pouco batido, por causa da emoção da cena. Então, o filme já começa diferente do primeiro, porque naquele primeiro filme dos Vingadores, tinha toda aquela construção dos personagens, apesar de que eles já eram conhecidos do público pelos filmes anteriores da fase 1. Mas eles fazem aquele formato. A apresentação dos personagens, um conflito e uma motivação, e o terceiro ato, que é a batalha, a famosa Batalha de Nova York, que já vem se desmembrando em outras histórias, inclusive no Demolidor da Netflix. E os atores estão bem mais à vontade nos seus papéis. Os Vingadores estão muito mais coesos, apesar dos conflitos que sempre há. Porque, como eu escrevo também na crítica, os Vingadores, ao contrário do Quarteto Fantástico ou dos X-Men, eles não são uma equipe fixa. Eles estão sempre trocando os seus componentes, justamente porque eles não têm essa obrigação de ser um grupo. Eles são os maiores heróis da Terra que se reúnem para enfrentar problemas de grandes ameaças. Então, aqui eles estão bem mais unidos, nesse sentido. Tem lá seus conflitos, tem algumas piadas, de momentos de descontração, mas eles estão bem centrados nas suas missões. E cada personagem tem sua parte na história. Não fica como, por exemplo, um Tony Stark ganha muito mais destaque do que os outros. O Capitão América tem sua importância, o Thor tem sua importância, até bastante para os próximos filmes. A Viúva Negra, o Hulk, o Gavião Arqueiro, que inclusive tem um background, um passado interessante nesse filme. Então, a história também, as sequências estão bem mais divididas para os personagens. O que determina a importância no filme, antes de entrar propriamente no Ultron, que é o grande vilão da história, são alguns aspectos específicos de cada personagem que eu vou abordar aqui nesse filme. O Tony Stark, o Homem de Ferro, ele continua tendo problemas com os eventos da Batalha de Nova York. Ele sente que o papel dele de líder dos Vingadores não é tão determinante. Ele se diz como o cara que financia tudo, mas ele não é o cara que lidera. Então, ele está querendo deixar essa coisa de líder, porque ele acha que, se ele tem o dinheiro, ele pode financiar um projeto que faça com que o mundo não precise dos Vingadores. Então, ele cria uma força-tarefa de armaduras, e ele está desenvolvendo um projeto do Ultron, que é uma inteligência artificial, que iria conduzir essas unidades e fazer com que os Vingadores não fossem necessários, e eles pudessem viver as suas vidas e seguir seus caminhos, porque ele sabe que, mesmo unidos, eles estão a ponto de se separar. O Capitão América, como sempre o líder, o líder nato, militar, ele quer que os Vingadores continuem, ele quer que ela conduzi-los para as batalhas. Isso até vai ser mostrado mais adiante no filme, que ele é o líder dos Vingadores. Porque sempre teve, sempre não, mas o Homem de Ferro e o Capitão América degladiam nas histórias, em quadrinhos, para ver quem é o líder dos Vingadores. Mas o Capitão América, apesar de ter entrado depois na equipe, ele sempre foi taxado de líder, porque ele é o que comanda melhor, é o que conduz melhor para as ações militares barra estratégicas do grupo. Já o Thor, ele continua com aquele dividido entre Asgard e Midgard, a Terra. Nesse filme não tem a Jane Foster, ela é citada, mas ela não é mostrada no filme. E o Thor, ele fica naquela dualidade entre defender Midgard, defender a Terra ao lado dos seus companheiros, dos seus amigos, e Asgard. Então o Thor, ele vai ficar nesse meio termo, entre ser um Vingador, como o Capitão América, e deixar que ele vive a sua outra vida, como o Tony está querendo, o Homem de Ferro está querendo. Já o Hulk e a Viúva Negra, eles têm um laço muito mais próximo, até sugerem um romance, e eles vão também nessa ideia de continuar a ser o Vingadores, deixar de lado o Hulk, o Bruce Banner querendo fugir, deixar tudo, para tentar não se transformar mais no Hulk, porque ele sabe que ele é uma ameaça, o Hulk sempre foi a ameaça dentro dos próprios Vingadores, mas ele tenta fugir, e a Viúva Negra quer acompanhá-lo, mas ele sabe que pode pôr a vida dela em perigo, e como eu disse, o Gavião Negro, ele mostra, tem mais vez e voz, do que no filme anterior, até para valorizar mais o personagem do Jeremy Renner, que não tem poderes, e que sempre foi deixado um pouco de lado, ele é quase um sidekick, um ajudante, do que propriamente um dos heróis mais poderosos. Outros personagens que aparecem no filme, como Nick Fury, a Maria Hill, o Falcão, o Máquina de Combate, eles num primeiro momento são participações especiais, mas podem ser que eles venham a ser mais do que isso nos próximos filmes, por causa de uma coisa que acontece no filme dos Vingadores. E tem finalmente o Ultron, que é vivido com movimentos e voz do James Spader, que é um vilão bastante crível, bastante interessante, mas ele não é. Mas ele não é um Loki, ele não é um Thanos, então ele tem uma vontade de dominar, ele tem um ímpeto de dominar, mas ele não consegue, por ele ser uma máquina, ele não consegue passar aquela humanidade que os outros vilões têm. Até ele vai se transformando, ficando mais humano, ele faz muita referência ao Pinóquio, que ele deixa de ser um boneco comandado por cordas, e adquire uma própria vida, ele toma uma autonomia. Só que em determinados momentos do filme, ele tem um comportamento infantil, irascível, estriônico, como foi usado uma expressão, que me desagrada. Ele ficou caricato, então é um vilão legal, mas não chega aos pés dos outros vilões que já foram mostrados nos filmes da Marvel. É um dos melhores, mas não está no top 3, por exemplo. E tem também esse filme Visão, do Paul Bettany, que fazia a voz do Jarvis, a inteligência artificial do Tony Stark, que é um dos melhores personagens no filme. Ele é bastante orgânico, por ele ser um cintozoide, e bastante frio também, por ser uma máquina, de certa forma, mas ele juntou o melhor dos dois mundos e criou um personagem que na tela, sobretudo nas sequências de ação, fica muito legal. Tem uma batalha final entre os Vingadores e as forças do Ultron, que você vê o dinamismo do Visão e a importância dele como guerreiro ao lado dos Vingadores. E um detalhe que ele tem, que faz parte da sua composição, é fundamental também para os próximos filmes, porque já está sendo mencionado em vários filmes, as chamadas Gemas do Infinito, e o Ultron tem ligação com essas Gemas do Infinito, assim como o Visão e o Thanos. Eu não vou dar detalhes de spoiler, mas é interessante essa ligação, porque mostra que o Visão chegou para ficar, para ser um personagem importante nos próximos filmes da Marvel, sobretudo os Vingadores 3, a Guerra do Infinito, que vai ser dividida em duas partes. O filme, eu menciono na crítica que ele não tem o mesmo poder do primeiro filme, como o filme-evento, porque justamente ele não conclui uma fase como o primeiro. Desde o Homem de Ferro, todos os filmes da Marvel estavam sendo apresentados para preparar o público para ver os Vingadores, que foi o que aconteceu, tanto que os Vingadores explodiram no mundo todo. Esse filme, a meu ver, ele não encerra a segunda fase pelo fato de que a segunda fase da Marvel seguiu caminhos variados ao longo da sua existência. O Capitão América, por exemplo, ele segue pelo caminho da Hydra, que dominou a SHIELD e destruiu a SHIELD. Isso foi mais válido para revitalizar a série A Gentes da SHIELD do que propriamente para dar uma continuidade na história que já estava sendo feita no cinema. Tanto que Guardiões da Galáxia não tem nada a ver com isso, o Thor, o Mundo Sombrio, nada a ver. Homem de Ferro 3, então, parece que não seguiu caminho nenhum, porque foi um filme que colocou mais momentos divertidos para o Tony Stark do que propriamente uma continuidade. Só faz menções a batalha de Nova York, mas ele é um filme meio perdido entre esses, entre esses, porque o Thor, o Mundo Sombrio e o Guardiões seguiu por um outro caminho, que é o caminho das joias do infinito, que inclusive o Guardiões mostra o Thanos e tal, então, está seguindo um outro caminho, que nos Vingadores da Era de Ultron vai nesse princípio também. só que mais do que terminar a segunda fase, ele está iniciando a terceira. Eu digo que o filme dos Vingadores é mais um primeiro filme da fase 3 do que o último filme da fase 2, porque ele apresenta elementos muito explícitos dos próximos filmes da Marvel que já estão sendo anunciados em coisas que até já foram faladas. Quando a Feiticeira Escarlate usa seus poderes para dominar as mentes dos heróis, ela faz com que eles tenham visões, tanto de seus passados quanto de seus futuros. Então, a visão que o Thor tem e a de que o Tony tem são visões que vão ser fundas de coisas que podem acontecer nos próximos filmes. Haja vista que o filme do Thor vai se chamar Ragnarok, que é o fim dos deuses, a guerra que destrói os deuses, e o Capitão América 3, que conta com a participação do Tony Stark, vai ser a guerra civil, que vai justamente botar os dois heróis, os maiores heróis dos Vingadores de lados opostos e eles vão confrontar entre si e com seus aliados, cada um do seu lado, nessa história baseada em uma das séries mais famosas dos quadrinhos que foi a Guerra Civil. Então, nesse filme dos Vingadores já tem indícios dessa Guerra Civil, porque vira e mexe o Capitão América e o Thor batem de frente por posicionamentos políticos e de atitudes. Então, esse filme ele anuncia a Guerra Civil, sem ser uma coisa explícita, assim como anuncia o Ragnarok, assim como anuncia a Guerra do Infinito, porque as joias do infinito são mencionadas, são mostradas, inclusive, isso não é spoiler, todo mundo já sabe, o Thanos aparece nesse filme, não como combater. O Thanos segue aquela, como eu escrevi na crítica, a máxima de que se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, quem assistir ao filme, até o final, não o final dos créditos, porque não há cena pós-créditos, há uma cena no meio dos créditos que mostram exatamente isso. O filme não tem outros heróis, não há Homem-Aranha, isso também não... Porque já foi anunciado que o Homem-Aranha vai aparecer no filme do Capitão América. Então, nem precisa ter agora, porque esse anúncio foi tão recente da fusão da Marvel com a Sony, da junção do Homem-Aranha nesses dois universos, então eu sabia que não ia acontecer mesmo. é mencionado Wakanda, a terra do Pantera Negra, mas só isso. Então, o filme tem, além dessas menções diretas dos personagens principais, menções dos próximos filmes dos heróis. Ah, isso que você falar do Hulk, que também... Porque o Hulk está passando por um problema de direitos autorais, de direitos autorais não, de direitos, porque o Hulk é da Universal, apesar de estar na Marvel Studios. Então, um filme do Hulk solo ainda é um problema para os produtores. Muita gente sugeriu que a saga do Planeta Hulk pode ser feita, mas por enquanto não há indícios disso. O Hulk, ele está lá no canto dele, pode ser usado, mas ainda não tem nada de certo. Voltando aos personagens do filme, a Feiticeia Escarlate, da bela Elizabeth Olsen, belíssimo, aliás, está muito legal o personagem, apesar de ele ainda não ter sido bem explorado, porque a Feiticeia Escarlate é um dos personagens mais complicados da Marvel, seus poderes, a capacidade que ela tem de alterar a realidade, então, isso ainda não foi explorado, mas ela entra já como um reforço para os Vingadores, porque ela é muito importante para o desenrolar do filme e com certeza dos próximos filmes. O Mercúrio também tem a sua importância, apesar de que ele é mais fiel ao Mercúrio dos quadrinhos, embora eu goste mais do Mercúrio do filme dos X-Men, do Dias do Futuro Esquecido, que ele é mais divertido, mais descontraído. Talvez a Fox tenha feito isso, criado uma imagem diferente do personagem original e assim ficou mais divertida, mais descolada para o público. É importante destacar também que eu falei lá no começo de algumas participações especiais do Falcão, do Máquina de Combate, eles têm sua importância também no filme. Sobretudo, dentro dessa divisão entre Capitão América e Homem de Ferro. Há uma ideia que já está sendo plantada no filme que vai contar com a ajuda desses personagens, porque o Falcão foi pouco explorado no filme do Capitão América, o Máquina de Combate nunca teve seu espaço realmente merecido e ele já nem é mais o Patriota de Ferro. Já tiraram aquela coisa de Patriota de Ferro e ele voltou a ser o Máquina de Combate. deponendo, então, Vingadores da Era de Ultron não é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Ele não conseguiu bater o primeiro nesse sentido de filme e evento, de coisas que estavam sendo esperadas. Ele é um dos melhores filmes da Marvel, com certeza. Ele ganha do Homem de Ferro 3. Eu diria até que ele ganha do Capitão América do Soldado Invernal não por história, não por surpresa, porque o Capitão América tem uma reviravolta muito interessante, fundamental, muito válida. de aventura, como apresentação de personagens, como ampliação do universo Marvel, ele é muito importante. E, como eu disse, ele é o primeiro filme da fase 3 da Marvel. E já, então, essa fase 3, ela vai ser, a meu ver, melhor do que a fase 2. Porque ela já começa com muitos eventos pré-programados que vão determinar o rumo, um caminho que sabe-se lá onde vai parar. Então, se você gostou desse vídeo do Interocitro, é um programa menor em comparação aos podcasts, mas é realmente para falar mais, para ter uma conversa mais dinâmica com vocês e, assim, poder fazer mais vídeos e colocar outros temas para serem abordados. Se você gostou do vídeo, dê um like, dê um joinha, como dizem, assine o canal. Os vídeos do Interocitro, eles estão em uma playlist. Eu saio na minha página no YouTube, então você acessa o canal lá Igor Mairink e vai ter lá a playlist Interocitro. Aí você assiste lá os programas, tem alguns episódios antigos, eu estou colocando aos poucos os episódios mais antigos e criando, fazendo novos programas. Esse som de fundo deve ser o Ultron que está trabalhando na oficina lá nos fundos. Então, se você gostou, dê um comentário aí, acesse facebook.com barra Interocitro ou www.bloginterocitro.wordpress.com e a gente vai se falando por aí. Eu sou Igor Mairink e esse foi o Interocitro sobre Vingadores aí, eu sou o Interocitro. Tchau.